Vixe, estou fora de forma, mas o Mundo Esporte está de volta e vamos dar continuidade com a matéria com o biker Douglas Douguete. Roda aí! Já passei por umas, não tantas assim, mas já passei por umas muito, tipo de acabar com a vida, tipo de ficar em depressão, né? A mais foda que eu tive foi uma queda no ralph, no jump festival mesmo, em São Caetano do Sul. E uma brincadeira, eu caí de 4 metros de altura sentado, com o peso tudo na bike, e na coluna eu comprimi a terceira vértebra lombar e trinquei ela. E tipo, ali eu já, quando caí no chão já pensa no pior, né? CVTV, né? Mas graças a Deus fui para o México certinho, eu acuperei um mês, e meio aí, em cama, assim, um repouso bem, bem legal. E tô andando de novo aí, fazendo academia agora, fortalecendo. E não pode parar, né? A gente fica com medo, mas como tá no peito, né? Então não pode parar, o esporte continua. Tive já a contusão que eu quebrei escafóide, já andei cinco meses com escafóide quebrado, não sabia que tava quebrado. Sabe que era um pulso aberto, quando foi ver, passava uma linha já no osso. Aí já vai um mês e meio. Cara, é essas quedas, é tornozelo, é mais, eu tive muito pouco essa parte de quebrar. Mas aí tem tornação de tornozelo, tem pancada, tem, mas é muito, muito foda. Você perde muito tempo, cara, com isso aí. É, você ficar parado em casa pensando, engorda, é foda. Se não tiver uma cabeça boa, o coração não aguenta não, a cabeça, ela deixa você cair. Mas é difícil. Essa parte de contusão, graças a Deus, eu ainda sou bem calculoso, assim, pra não... Acho que eu penso muito bem antes de fazer as coisas. Eu penso no que pode acontecer antes de fazer, pra não ter piores quedas em gol, já teve uma de brincadeira. Tá, tudo bem, o Daniel A, o Matt Hoffman, que é o ídolo de todos, né, os caras são muito foda. E aí tive a oportunidade de andar na Mega, né, que foi um sonho, cara. Eu fui, quando me deram a oportunidade, eu falei, lógico que eu tô pronto. Kevin Robinson, que ele trabalha na Mega, ele é patrocinado pela Red Bull, ele perguntou se eu tava pronto, eu falei, lógico. A oportunidade que eu tinha de me mostrar meu talento, de mostrar que eu tô ali pra evoluir o esporte, mostrar que tem gente ali, escondida ali no Brasil, escondida aqui, perdida, com talento, só que ninguém deu a força, né. Em cinco saltos, eu consegui atingir, cara, uma meta de cinco metros de altura, já quase. E no dia da competição, consegui fazer, em segundo pulo, seis metros e vinte na Mega Rampo. E nunca treinei, os caras treinam aos sete anos, assim, e todo dia, eu nunca treinei, tive a oportunidade, confiei, perdi dicas muitos pros profissionais lá, mesmo não sabendo o inglês, mas dava pra se virar um pouquinho com os amigos ali. Cara, deu tudo certo, depois daquilo ali já começou a vir mais conquista, meu nome cresceu forte lá fora, e agora tá indo, encaminhando. Louco pra andar na Mega de novo, que eu sei que agora eu tô pronto pra subir mais, que a cabeça já tá centrada, e tô louco pra ter a próxima aí no Brasil, que logo menos. Cara, não só pro Memex, mas como os outros esportes, skate, cara, quem conhece, quem é profissional, quem trabalha nessa área mesmo, sabe que o cara fez além dela, porque tipo, o cara era um, não vai ser um doido, um louco, paixão pelo esporte, que queria subir, dar uma louca nele, ah, vou fazer uma roupa grande e vou dar um aero. Só pra ele mesmo curtir, entendeu? E esse cara conseguiu essa fatalidade de ter um, puta, não sei, foi vinte e sete pés, eu acho, vinte e seis pés e meio. E, pô, depois disso ele fez lenda e ajudou uma galera e começou a fazer coisas que ninguém fazia. Hoje, ele faz coisas que antes ninguém faz, ninguém faz hoje, entendeu? E o cara continua sendo um lenda até hoje, né? Por ter sido um ícone no passado e hoje ainda ser um cara que falou o nome dele, todo mundo já sabe o que o cara fez e o que o cara não fez, né? Cara, o Dave Miha, ele deu uma parada, mas ele é um dos nomes, é o Matt Hoffman, o Dave Miha, no Vertical, que é o cara mais foda agora, o Jim Bestwick, que é o tiozão, tem mais de 40 anos e ganha todas, The O Tour, The X Games, mas tem vários caras que estão aparecendo agora, mas os mais ídolos da sessão tem, Dave Miha, Matt Hoffman, Daniel Wade, skate, Bob, e, cara, é um pouco de cada esporte você ficar abismado com isso aí e vai sugando a, como eu vou dizer, experiência, né? Se um dia ele me convidar, eu tô lá, né? Logo menos. Califórnia, lá onde tem a mega rampa, vamos andar, né? E pode chegar até R$ 1.300, que é uma bike, R$ 3.000, que é uma bike profissional. Tem bike que chega até R$ 5.000. Um distante consegue uma bike R$ 800, um amador vai conseguir uma bike de R$ 1.600. Um bike pra ele andar, seis meses, tipo, que vai quebrar alguma coisa ou outra, ele vai começar a trocar. E de R$ 1.600 a R$ 2.000, uma bike amador já consegue, já, o cara andar bem com um ano de direto sem quebrar bike. Agora o profissional é R$ 3.500, R$ 4.000. Então, se o cara não tiver um apoio no trabalhar, esquece. Mesmo sendo profissional, né? Não tem aquele suporte, como diz, de patrocínio, né? Mas é um meximento muito forte, por isso que poucos ainda andam, né? Tentam praticar esse esporte. Esse segundo bloco foi rapidinho. Não saia daí que o mundo esporte volta já, já!